Sábado na balada A canela começou a dançar E passou a menina mais linda Vão me falar bem, você ia falar Nossa, nossa, assim você mata Ai, eu te quero, ai, ai, eu te quero Delícia, delícia, assim você mata Ai, eu te quero, ai, eu te quero Sábado na balada A canela começou a dançar E passou a menina mais linda Vão me falar bem, você ia falar Nossa, nossa, assim você mata Ai, eu te quero, ai, eu te quero Delícia, delícia, assim você mata Ai, eu te quero, ai, eu te quero 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 Obrigado.